Oito minutinhos para as nove horas da manhã, o governo discute com parlamentares a medida provisória que restabeleceu o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O CARF julga recursos sobre impostos. Os julgamentos são decididos por representantes dos contribuintes e da Receita. Quando há empate, o presidente da turma, que é sempre da Receita Federal, vota mais uma vez para decidir o caso. É o chamado voto de qualidade, que tinha sido extinto na gestão Bolsonaro, mas voltou agora com a presidência de Lula por medida provisória. Essa medida precisa passar agora pelo Congresso e é considerada essencial para o equilíbrio das contas públicas. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, falou sobre a importância do voto qualificado no CARF. A determinação do governo, a determinação do ministro Haddad e a determinação dessa medida, que é uma medida de impacto fiscal, que tanto tem sido reivindicada medidas de impacto fiscal por parte do governo, é não manter o sistema do CARF como está atualmente. Mas a medida pode ter barreiras no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que as regras do voto qualificado são ruins e que é necessário encontrar alternativa. Tem que se encontrar no meio de campo, tem que se encontrar no meio termo aí para resolver. Do jeito que está, nem está bom. Do jeito que era, era pior. Mas tem que se encontrar no caminho alternativo.